Que foi publicada em vários grupos de WhatsApp ontem Uma mulher de 63 anos morreu depois de ser atingida com um disparo de arma de fogo no peito O caso que aconteceu em frente a casa onde ela morava Lá no bairro do Rangel, essa tragédia aí Ela estava conversando com os filhos na porta de casa quando aconteceu essa tragédia De acordo com informações do filho da vítima Dois homens pararam em uma motocicleta em frente a casa Falaram que não era pra ninguém correr Lá no bairro do Rangel, pararam a motocicleta e disseram Não, ninguém corre, ninguém corre Aí ninguém correu Aí daí então os dois disseram que não iriam atirar Não, a gente não vai atirar não Logo em seguida eles saíram e apontaram a arma E dispararam onde pegou, infelizmente, no peito da vítima Você está vendo aí o momento do socorro A gente que acompanhou através do nosso Verinho O Verinho estava lá, pegou essa cena aí Essa tragédia registrada aí E você vai ver o momento do desespero do filho da vítima O momento do desespero do filho da vítima Olha o momento do desespero lá, ao vivo Olha aí, foi registrado lá Me dá aqui, me dá aqui Coloca pra mim aí, vai Socorro! Cadê uma pavaria lá no coração? Meu Deus do céu! Socorro! Socorro! Minha pavaria lá no coração! Socorro! Meu Deus do céu! Cadê meu pai? Cadê meu coração? Cadê meu Senhor da glória? Cadê meu pai? Cadê meu Deus do céu? 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 Essa cena registrada ontem, tá? Foi compartilhada E uma cena de desespero que chamou a atenção Que é o filho socorrendo a mãe Você percebe que ele diz Socorro, socorro Me ajuda aqui que minha mãe tá morrendo Me ajuda aqui E ele sai, surge de sangue Com o sangue da mãe É uma imagem forte Agora a gente resta saber Coloca no ponto mais uma vez pra mim Resta saber quem era o alvo, né? Quem foram esses dois elementos Que desceram de uma motocicleta E quem era o alvo? Quem era o alvo? Quem seria o alvo? Que no meu entender Não dá pra interpretar Não dá pra pensar Que o alvo seria A mãe do jovem aí De 63 anos Me dá um momento de desespero lá É difícil ver uma cena dessa Olha aí, ó A minha mãe tá morrendo no coração Minha mãe tem véio Socorro Socorro Minha mãe tem véio no coração Socorro Meu Deus Ai meu pai Ai meu coração Ai meu Senhor da glória Ai Ai meu pai Ai meu Deus Ai meu Deus É difícil, né? Passar por uma cena dessa é difícil, muito difícil, tá? Deus conforta o coração dos familiares, coloca ela no bom lugar e que justiça seja feita, né? Quem era o alvo dos dois motociclistas, dos dois que estavam numa motocicleta? Que é estranho, eles chegaram no local, aí disseram armados, disseram ninguém corre. Aí disseram, não, a gente não vai atirar em ninguém. Na saída dispararam, onde pegou, atingiu o peito dessa senhora de 63 anos, né? 63 anos de idade, perdeu a vida, Deus conforta os familiares, coloca ela no bom lugar, tá? Voltando pra mim aqui, rapidinho aqui, aí o CPD está...